Estrada, estrada longa, nós trotaremos De nova, altinha, telemo, ainda é chão demais pra trotar Na estrada existirá saqueadores Beberemos demais quando pararmos em valentine Melhor tomarmos cuidado com os selvagens Animais e quem tenta nos roubar Melhor tomarmos cuidado com os selvagens Pois eles estão em todo lugar As luzes de Sandinir costumam iluminar quem passa por lá Que os ratos tomam os becos daquele lugar Os pântanos de Lemoene A noite é de assustar Nenhum mais corajoso Fora da lei Ousá-la passar Melhor tomarmos cuidado com os selvagens Animais e quem tenta nos roubar Melhor tomarmos cuidado com os selvagens Pois eles estão em todo lugar Pois eles estão em todo lugar Melhor tomarmos cuidado com os selvagens Melhor tomarmos cuidado com os selvagens Pois eles estão em todo lugar Pois eles estão em todo lugar Melhor tomarmos cima Chamicadre Pola Pola Chica Vime Mas Es.... Por